Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos na área de ortodontia da Clínica Conceito aqui de Foz do Iguaçu. Doutora, na sua mão tem uma amostra de uma nova tecnologia para quem tem uma certa urgência em consertar os seus dentes via aparelho. Hoje, no mercado, a gente encontra aparelho que se chama autoligável. O tratamento é diferente, não é com as tradicionais borrachinhas. Além da metade do tempo, a frequência no consultório é menor. Você vem em cada 60 dias. Então é muito fácil, João. E às vezes a pessoa está com um problema e tem vergonha de resolver ele, né? E de expor ele. Aí vocês estão preparados para dar um atendimento bem carinhoso para esse tipo de pessoa, não é isso? Ah, sim. Aqui na clínica, a gente abre a clínica todos os dias, esperando receber cada paciente com maior atenção, maior carinho. Para a pessoa, realmente assim, o tratamento que ela procura e o atendimento que ela merece. Clínicas Conceito. A confiança de um conceito, de um bom trabalho, de profissionalismo. E agora o bolo, eu dei uma vibrada ali, ele rachou no meio. Na vinda da coisa ali, olha. E deu uma sacudida, hein? Deixa eu ver como é que vai ficar essa maravilha aqui. Vamos ver. Isso aqui é para você, amigão, que eu vou dar o recado para quem não pode comer doce. Quando o médico fala para vocês, olha, não pode comer doce, a primeira coisa que você pensa é, puxa, que vontade de comer doce. É uma coisa impressionante, rapaz. Quando o médico falou para mim, esquece do doce, a partir desse momento o doce passou a ser a coisa mais importante da minha vida. Eu vou servir esse pedaço aqui para você, meu amigão, minha amigona. Bolo quente faz bem para a gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha. Não é por nada. Mas Deus está sempre presente na nossa cozinha. Porque não sai comida ruim e feia aqui. É uma coisa divina. E gostosa também. Pessoal, vou comer só esse pedacinho. Mas o nosso desejo é que não falte comida nem bebida ninguém, mas não falte paz no coração para conseguir fazer uma delícia dessa. Muito obrigado. Fiquem com Deus e com um bolo gostoso. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus para quê? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal